Música William e Kate, já são marido e mulher. O Duque e a Duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos, aqui na abadia de Windsor, onde foi celebrada a cerimónia. Mulheres de pessoas estão nas ruas de Londres para festejar o casamento real. William e Kate estão a caminho do Palácio de Buckingham. Dentro de alguns minutos, devem cumprimentar a população a partir da veranda. É tudo por agora, a partir de Londres, Inglaterra. Música É tudo bem complicado. Não.